Encomenda para a senhorita Troluna. O que tem aí para a mamãe? Eu que sei. Eu só faço as entregas. Pode deixar aí que eu vou abrir para saber. Nada disso. Eu só a posso entregar com a assinatura dela. Você é chato para a cassete, viu? Chame ela para assinar e receber a encomenda ou eu vou levá-la de volta. Ir. Está bem. Espera um pouco que eu já volto. Aqui está a mamãe. É. Eu vim pegar a minha encomenda. Você está um pouquinho diferente da foto do seu cadastro. Ir. É que ela andou burlando a dieta. Não é mesmo mamãe? É. Isso mesmo filho. Então está bem. Eu acho. Assine aqui para receber a sua encomenda. Prontinho. Já assinei. Tchauzinho. Até mais. Eu e... Que pessoal mais esquisito. O que você está esperando Jorge? Jorge. Abra logo essa caixa que eu estou morrendo de curiosidade para saber o que tem aí dentro. É só uma cafeteira troll. E por alguma explicação com café junto. Mas o quê? Uma cafeteira? Todo esse esforço só para essa porcaria? Que desperdício de tempo. Que esforço? Você só me mandou-se fantasiada a sua mãe troll. Você não fez porra nenhuma. E por falar nisso é melhor eu trocar de roupa antes que a sua mãe apareça e me dê uma bela de machinelada. Tarde demais Jorge. Mas o quê? Que porra é essa? Depois a gente conversa Jorge que agora eu tenho que ir. Paradinho aí filho nem use fugir. Você também vai levar uma chimelada que eu tenho certeza que essa palhaçada foi ideia sua. Pelo menos eu posso ficar com a sua cafeteira mamãe? Não. Não pode. Puta que pariu.